Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho de notificação para você ficar atento aos próximos vídeos. Vamos precisar de 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de café de fermento biológico cheia, um ovo, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal e uma xícara rasa de queijo mussarela, ralada, na opção fino. Simplesmente isso. E 80 ml de hara. Vamos acrescentar a manteiga. Vamos misturar tudo, tá gente? A gente não precisa. Vamos acrescentar o sal e o açúcar. Queijo. O ovo. O fermento que vocês acrescentam na água, tá? Vamos acrescentar para hidratar. Vamos colocar para dar o ponto. Vocês baixem aproximadamente um minutinho para ativar o groto. Vamos deixar descansar aproximadamente 15 minutos. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Com o outro objeto que seja um círculo, vamos recortar. Com o outro objeto que seja um círculo, vamos colocar no meio, aperta e vamos recortar. Vamos colocar um pano por cima e vamos esperar aproximadamente uns 15 minutos. Vamos fritar com a margarina. Vamos colocar uma tampa para fazer o vapor e com que elas cresçam um pouquinho mais. gente, olha o resultado, simplesmente maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Super fofinho. Olha isso. E uma delícia. Obrigado. E uma delícia. O que estou esperando? O que estou esperando?